Eu tive acesso a Inferno do CS2 e nesse vídeo eu vou testar se as smokes desse mapa no CSGO continuam funcionando no novo CS E eu sei que diferente da Mirage, o mapa da Inferno no CS2 será completamente diferente desse que conhecemos atualmente E isso é uma certeza por conta desse take revelado em um dos trailers divulgados pela Valve Onde mostra a região do MF completamente remasterizada e diferente da Inferno atual Mesmo assim, podemos supor que a estrutura do mapa continuará exatamente a mesma ou no mínimo muito parecida Visto que na história do jogo, todos os mapas que foram remasterizados tiveram mudanças drásticas no design Porém, estruturalmente, mudanças sutis Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ProChoco337 Mais um vídeo preparativo para quem pretende jogar CS2 Inclusive para quem quer jogar CS2 mas está com medo, achando que o jogo vai ser muito pesado, o FPS vai cair Eu tenho uma dica importante, talvez a solução para vocês Se o seu FPS está baixo, fique tranquilo que eu tenho a solução para você FPSGo é o aplicativo que leva o seu CSGo ao melhor desempenho possível Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador Funciona com GC, FaceIt e claro, não dá vaca Tá duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum E fiquem tranquilos que no CS2 o FPSGo será ainda mais poderoso e com certeza irá salvar muitos de vocês FPSGo.app, link na descrição O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho para falar Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente Preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes Além de uma AWP fade, a skin de AWP que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo Keydrop.com segue a caldo cachorro Estamos na inferno rapaziada É a inferno do CSGO, portada para o CS2 Por isso que a iluminação do mapa é bugada Dei um ligue como o que tá minha butterfly fate, mano, tá ligado? Essa faca aqui, se não tivesse bugada, pô É a mais bonita do jogo Mas enfim, é o mapa da inferno E é importante ressaltar que no CS2 não há mais tick rate Ou ao menos limitação de tick rate Ou seja, aquela parada chata do CSGO de uma Amazing Smoke Temos que aprender de duas maneiras diferentes Uma para 64 de tick rate, outra para 528 Acabou aqui no CS2 Outra coisa que era necessária no CSGO e no CS2 não é mais É uma bind para jump throw Isso porque no CS2 ele já é calibrado Você só precisa acertar o timing do pulo E para saber se você acertou ou não o timing do pulo O boneco tem que dar uma... Jump throw certo Não gemeu, sinal que deu Vamos começar acertando aqui na região da banana E testar a smoke mais clássica do mapa Que é a smoke base CT No CSGO você trava nessa madeira E basicamente tem que mirar ali na ponta daquele andame E subir até a altura do primeiro fio de afiação elétrica Será que no CS2 esse smoke continua funcionando? Vamos testar, eu já travei na madeira Vamos mirar a pontinha ali do andame E subir até o primeiro fio da afiação elétrica Para facilitar, dá para usar essa bind que aumenta a nossa mira E ajuda muito no alinhamento Vamos jogar E ó Mano, o cara certinho, cara Olha isso O único ruim que dá para o CT avançar aqui E pegar o pessoal entrando Porque agora a smoke está maior Ela está mais gordinha, né? Prendendo mais espaço O ideal nesse caso é que ela caísse um pouco mais para trás Ele ainda pode ficar avançado aqui Mas é muito melhor Porque ele ficar naquela posição recebendo uma proteção da smoke Tem um outro pixel muito famoso Que o cara trava aqui E aí ele alinha a chaminé com a ponta dessa varanda O alinhamento é esse Vamos ver se fica um pouco melhor Ah, nossa, muito melhor Muito, muito, muito melhor, cara Nesse caso a única opção do CT seria fazer isso Que maluquice Então resumindo A smoke do fio continua funcionando Porém ela dá uma fresta ali que pode ser perigosa Então no CS2 a melhor smoke do CT é a da chaminé Que é tão fácil como Muito melhor Também por essa maneira no CSGO Conseguimos fazer a smoke lá no caixão No CSGO também era muito fácil Você precisava alinhar a ponta dessa grade Com a ponta dessa grade Uma espécie aqui de plano cartesiano Por isso que essa baia de press smoke em específico É muito mais importante E aí era só jogar No CSGO ela sempre funcionou muito bem Mas será que no CS2 continuará útil? Vamos fazer o teste, ó Smoke Avançada Ó Caiu Tampou bem a visão Só que eu acho que dá pra avançar aqui no caixão, cara É, ó Dá pra avançar no caixão e fica uma fresta perigosa O ideal é que ela fosse um pouco mais pra frente Talvez abaixando aqui um pouco a altura do alinhamento Resolva Então a gente alinha a ponta dessa grade Com esse acabamento aqui Vamos ver se fica melhor Ó Acho que resolvemos o problema, hein Ó Tô em cima do caixão e, mano Tampou tudo, cara O problema seria se o cara avançasse, ó Aqui pela direita Mas aí ele ficaria bem exposto É só alguém ficar ligado Ou meter uma molotov nessa região Outro smoke que eu lembrei que é muito útil no CS GO É que você trava aqui E aí, nessa terceira lança Você sobe a mira até aqui Esse espacinho ali entre as flores da árvore Só joga smoke E pra entrar bomba é bom, mano Até porque o CT Ele vai tá abrindo com o olho esquerdo E no CS sabemos que quem abre com o olho direito Tem vantagem Então você vai poder limpar o bomba, né Abrindo ali Tendo vantagem do CT Que pode até tá mirando ali na seda da smoke Mas enfim, é uma smoke boa O bombe ideal é esse daqui CT, entrada do bombe E caixão Molotov no escuro e na tripla Pra ficar perfeito E óbvio, a banho do amigo Eita Aproveitando que estamos aqui Vamos para as bombas Do meio e bombear Cara, smoke leap tem várias Mas eu sempre gostei de fazer essa daqui E fiquei o mesmo que descobri sozinho Assim, tá ligado? Tipo, ok Alguém já pode ter divulgado antes Mas eu descobri testando mesmo Que alinhando nesse pixel É um encontro ali, né Do tijolo grande Com o tijolo pequeno E depois mirando No meio dessa antena Só jogar Essa smoke leap É perfeita, na minha opinião Nossa, e aqui ela é mais perfeita ainda, mano Smoke muito boa, mano No máximo que o cara pode fazer É isso daqui No CS GO Parece que é o Calchucha O pixel sempre foi isso daqui Você trava nessa posição E aí, mirando o finalzinho Da toalha branca Só jogar smoke Sempre funcionou muito bem No CS GO, mas Vamos ver no CS 2 Ó, travei Pontinha na toalha branca Smoke jogada E Xuxa aí, smokado Mano, mas calma aí Será que dá pra subir na madeira? É, dá pra subir Mas não dá pra pegar muita informação não Você tem que pular Mas aí você vai fazer barulho Não vale a pena Sabe aquelas gordas Que fazem barulho do nada? Fala tudo bem? Faz tudo? Ahn Então ó, pra quem quiser nipar Faz esse smoke E ele fica tudo safe Recomendo antes Uma molotov ali Só pra tirar o CT do Kogu Pronto O nip é seu E aí, se a sua ideia for nipar Para B Faz também essa smoke Que você vai alinhar aqui com a parede Pegar ali a pontinha do teto E virar um pouquinho mais pra direita Pronto Só joga A smoke vai cair aqui Vai te proteger ali De morrer pra biblioteca Ou então com o próprio CT Nessa saída do bombiá E aí você entra nip E fica tranquilo Porém, se a sua ideia For nipar para A Aí você vai travar aqui Nessa roseira vertical E fazer um alinhamento meio confuso Você vai pegar a ponta da toalha branca Aqui de baixo E colocar no meio Entre a ponta da toalha branca E a pontinha aqui Dessa calha O pixel é esse Só jogar smoke Funciona no CSGO Funciona no CS2 O CT pra furar aqui Ele, mano Tem que ser usado Se combar com essa smoke Que você alinha na parede E faz um paralelo Entre essa região E essa E aí vai ter que usar bind Pronto Aí é o combo perfeito Pra passar Mano Resolveu aí metade dos problemas Pra entrar no bombeá Pelo Xuxa Eu aprendi Essas smokes aqui No CSGO A mais essencial Na minha opinião É a que você trava aqui E aí Faz um alinhamento Entre esse pixel E a ponta Daquela antena Mais uma vez A bind sendo necessária Vocês viram que na inferno Um susto tinha que trocar nada Praticamente Quer dizer Às vezes não Smoke nada Mas essa bindzinha É essencial Enfim Só jogar E aí Na hora de entrar Xuxa Não se preocupe Com o cara ali na areia Ele vai ficar Mano Sem fazer Tá muito forte Vamos ver se continuar Funcionando no CS2 Travei Piso o alinhamento Joguei Vamos fingir que eu sou um CT Meu Gente Perfeita Mano E olha Nem se eu vim aqui Pro Headshot Eu tenho informação Que os caras passando bomb Essa smoke Vai dar o que falar Mano Os caras vão ter que nerfar Não tem como Se bem que o nerfar Tá aqui né HE Mas ainda assim Enfim No geral não mudou muita coisa Mas é importante lembrarmos Que essa inferno É a inferno do CSGO Exatamente do CSGO Só que no CS2 Sendo que O trailer já nos revelou Que a inferno Será remasterizada Então muita coisa pode mudar Se você assim como eu Está ansioso para o CS2 E quer ficar por dentro De tudo que está acontecendo Se inscreva no canal Deixe seu like A sua inscrição Com o sino ativado É importante Porque assim que o jogo lançar Eu que vou te avisar E também Me ajuda a realizar o meu sonho Que é de ter um monte de inscritos Então se inscreva É realmente muito importante para mim É isso manos Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu coloco a show 337 Fá Eu, Rinho, vou ficando por aqui 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 Eu, Rinho, vou ficando por aqui